É, tá na hora da previsão do tempo e nesta terça-feira aqui em Três Lagoas a mínima foi de 17 graus e a máxima chega a 31 graus. Gente, 31 graus é a máxima pra Três Lagoas e as demais cidades aqui da região leste, viu? Friozinho de manhã, à tarde tá um solzinho e a gente tava aqui até conversando nos bastidores que o tempo tá agradável diante dos nossos 40 graus aí, né? Não tem previsão de chuva essa semana e a gente vai ver como que tá as imagens de Alfredo Neto aqui da nossa cidade, aqui de Três Lagoas. Olha aí, Alfredo já mandou aqui pra gente como que tava o tempo hoje aqui em Três Lagoas. O céu maravilhoso, céu azulzinho, sem nenhuma nuvem, o sol aí trabalhando normalmente e, gente, o outono fazendo jus, né? A natureza, olha só, essas imagens, Alfredo, cada dia mais belas, essas imagens que você traz pra gente. Então, olha, aquele recado pra você cuidar da saúde, aquele recado pra você tomar bastante líquido, tomar bastante água, principalmente diante, né, desse tempo seco que nós estamos passando. Tem uma previsão de frio vindo por aí, não sabemos ainda quanto tempo, mas daqui uma semana não tem previsão de chuva, muito menos de frio. A gente fica nessa mínima aí entre 15 a 30 graus. Vamos saber como que fica amanhã o tempo, na verdade, as temperaturas aqui pra Três Lagoas e as demais cidades aqui da região leste, aqui no nosso painel. Então, Três Lagoas, olha, mínima de 16 e máxima de 31, hoje aqui a mínima foi 17, então tá nessa oscilação de 15, 16, 16, 17 das temperaturas, né? Brasilândia, mínima de 15, máxima de 31, água clara, mínima de 14, máxima de 31 graus também. Em Aparecida do Taboado, a mínima por lá é 17 e máxima de 31, Paranaíba, mínima de 16, máxima de 31 graus e Inocência, mínima de 17 e máxima de 31. Essas são as temperaturas para amanhã, quarta-feira, aqui em Três Lagoas e também nas demais cidades da costa leste de Mato Grosso do Sul. Obrigado.